Minhas caras inscritas, o vídeo de hoje é o seguinte Vocês devem se lembrar que já faz um bom tempo, já deve fazer uns 2 ou 3 meses Já deve fazer uns 2 ou 3 meses, ou até mesmo 4 Que eu fiz um top 10 integrantes favoritos do Nine Nights Só que o que acontece? Agora eu acabei mudando, a partir de certo momento eu mudei de opinião Então o primeiro vídeo seria, o vídeo original seria desatualizado Porque eu acabei modificando algumas, modifiquei algumas posições E por isso que eu resolvi fazer um top 10 atualizado Então com vocês agora, top 10 atualizado dos meus membros Nos meus integrantes favoritos do Nine Nights Então já vai clicando no gostei, já vai se inscrevendo e vamos direto para o top 10 Em décimo lugar, que ainda está nessa posição, está a japonesa Hina Yoshihara Sim, a Hina permanece em décimo lugar E ela não poderia ficar de fora desse top 10 porque ela é bonita Porque ela é bonita, ela é talentosa, o desenvolvimento dela é super bacana Ainda mais que ela foi protagonista da música Eco, que foi lançada em agosto E ela também, ela também é super querida, ela é super doce, ela é super meiga E como eu certamente já falei, ela não poderia ficar de fora dessa lista aqui E ela abre o nosso top 10 Agora em nono lugar, está o filipino Bailey May O Bailey, inicialmente ele estava em oitavo e ele caiu para nono Mas, mesmo assim, isso não desconsidera a minha admiração por ele Pela voz dele, pelo carisma dele, pelo talento dele Além de que ele é uma super boa pinta E agora em oitavo lugar, eu deixo aqui para vocês Em oitavo lugar está a Anny Gabriele Por que a Anny Gabriele caiu de sexto para oitavo? Simplesmente porque eu percebi que eu poderia usar a minha liberdade criativa Para poder pensar da forma do que eu quiser e gostar do mesmo que eu quiser E eu também, e eu também, faz a Anny perder posições Porque de fato, eu acho que ela não é tudo isso aí que as pessoas dizem dela Mas, 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 mas não se preocupem Eu acho ela super bonita e talentosa Mas, enfim, em sétimo lugar está o norte-americano, né O estadunidense Noah Uriah O Noah permanece em sétimo lugar Especialmente porque ele é super talentoso Ele é super bonitão também Eu acho que ele é super gente boa Ele é super simpático E ele também tem um carisma que é, assim, único dele Que é sem igual Que muitas pessoas não iriam conseguir ter E agora, em sexto lugar está a indiana Shivani Parival Por que a Shivani está aqui em sexto? Por que ela subiu de nono? Por que ela subiu de nono para sexto? Simplesmente porque eu acho que ela teve um desenvolvimento muito bacana Ana, durante todo esse tempo que ela esteve no Nine United Que ela entrou no grupo apenas como dançarina E ultimamente ela mandou muito bem E atualmente ela tem uma grande função para cumprir Que ela é a rapper do grupo Ela, surpreendentemente, ela canta raps em algumas músicas Como Dana é Dana, By My Side, Lean On Me Ou até Pala Shui Ela tem um talento que é extremamente único Ela tem uma capacidade de cantar raps Que poucas pessoas têm E é por isso que ela está aqui em sexto lugar Agora vamos passar para o top 5 Em quinto lugar está, permanecendo nessa posição A australiana Savannah Clare Por que a Savannah Clare ainda está aqui em quinto? Simplesmente porque eu acho que ela é super Porque eu adoro a forma como ela é atenciosa Às alguns fãs e com as pessoas que ela conviveu ao redor dela Ela é extremamente dedicada Ela é linda por fora e por dentro Tipo assim, ela parece um anjo Principalmente porque aqueles olhos azuis dela Me fazem querer vomitar arco-íris E ela certamente E ela é linda, ela é talentosa Ela é atenciosa Ela tem uma voz poderosa também E em quarto lugar, permanecendo nessa posição Está a mexicana Sabina Hidalgo Por que a Sabina permanece aqui em quarto? Simplesmente porque a Sabina é uma Simplesmente porque a Sabina É uma mexicana extremamente bonita Extremamente talentosa Extremamente talentosa com uma voz incrível E ela certamente tem uma vida muito bacana Ela tem boas amizades com todas as pessoas do grupo E ela não poderia ficar em outra posição a não ser essa Agora em terceiro lugar Vamos direto para o pódio Em terceiro lugar está a sul-coreana Haeyoung Jong Por que a Haeyoung está aqui em terceiro? Ela é a medalha de bronze do grupo Dizem simplesmente porque ela Dizem simplesmente porque ela tem uma voz super, super doce Uma voz super, super bonita, super doce Ela é super carinhosa Ela tem uma linda cachorrinha chamada Saogu Que significa damasco em coreano Ela tem uma irmã Ela tem uma relação muito boa, muito forte com todo mundo Mas principalmente com a Sina E a Haeyoung certamente é uma bela mulher sul-coreana E ela é linda E assim como muitas meninas do grupo Ela é linda por fora e por dentro Porque o coração dela é muito grande E agora vamos prosseguir aqui Em segundo lugar, medalha de prata Está a alemã Sina Deinhardt Por que a Sina está em segundo? Por que a Sina está aqui em segundo lugar? Principalmente porque o desenvolvimento da Sina Foi o desenvolvimento primeiro Porque eu acho que o desenvolvimento dela foi muito bacana Ana E também porque a evolução dela De uma integrante que começou apenas com uma Sina Para alguém que está abrindo espaço para mostrar a voz Foi uma coisa que Foi uma coisa Foi um desenvolvimento Foi uma evolução super bacana Só não ganha de quem vai estar aqui em primeiro lugar E ela certamente E a Sina também é bonita E a Sina também é bonita Ela tem uma voz A Sina não só é bonita Mas ela tem uma voz bonita Ela é super carinhosa Ela é super atenciosa com os fãs E com todas as pessoas que ela convive ao redor dela Ela tem um quarto muito bacana Na casa dela na Alemanha E eu adoro o canal dela do Youtube E agora vamos passar direto para o primeiro lugar Vocês já devem ver se eu conseguir comentar agora Qual é a minha integrante da Vitornet Eu vou revelar agora O primeiro lugar Quem permanece aqui em primeiro lugar nessa lista Que é a minha integrante favorita da United É a russa Sofa Platinicova Por que a Sofa Platinicova está aqui em primeiro lugar? Por que ela é a minha integrante favorita da United? Simplesmente por vários motivos Primeiro, porque ela é linda e fofa por fora e por dentro Segundo, a voz dela é super gostosa de se ouvir Terceiro, porque o desenvolvimento e evolução dela Foi o melhor de todos Porque ela começou apenas como dançarina E a partir de 2020 ela começou a ganhar espaço para mostrar voz Principalmente cantando pequenas partes de Letter Music Movie Que foi lançado em 2021 Filinal e no refrão de Golden Mas a principal música que ela cantou Onde ela se destacou mais foi o Somebody E ela também faz alguns agudos Alguns high notes em Lean On Me E também a Sofa teve uma cachorrinha chamada Berta Que era o maior que o Shireter Ray Que acabou falecendo E mesmo assim eu acho que a Sofa superou essa perda E seguiu em frente E ela certamente E ela certamente E a polícia daqui ela é minha integrante favorita do Nine United Esse vídeo já está ficando muito comprido Já passou da marca de 8 minutos E se preparem que está vindo um especial de aniversário Para o dia 27 Então aguardem Stay tuned Até mais meus caros inscritos